Oi, tudo bem? Eu sou o Prof. Luiz Morales e vou continuar o vídeo de músicas infantis tocadas no violão de maneira facilitada. Vamos começar então com a música Caicá e Balão. Você viu que no outro vídeo o G, o acorde de G, o acorde de Sol, nós fizemos só com um dedo, aqui na terceira casa, na primeira corda do violão. Pode ser qualquer dedo, pode ser o dedo número 1, o 2 ou o 3. Mas eu aconselho o número 3, por quê? Porque depois ao fazer o outro acorde, que é o D, ele vai estar bem pertinho. Dê uma olhada no outro vídeo para ver como se faz o acorde do D. Nesse vídeo a gente já vai partir para outras músicas, tá? Caicá e Balão. Vou fazer uma batida, aquela 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Caicá e Balão, Caicá e Balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, Balão, cai, cai, Balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Essa é a batida mais simples. Vamos ver outra batida Conforme se canta a música, a letra da música, tá? Seria mais ou menos assim, ó Você tem que tocar o G para ter o tom na cabeça, o tom da música, ó Cai, cai, Balão, cai, cai, Balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, Balão, cai, cai, Balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Você notou que eu não fiz as batidas em todas as sílabas Porque senão fica batidas demais Ficaria assim, ó Cai, cai, Balão, cai, cai, Balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Tudo bem, se você quiser fazer assim, não tem problema também Quando tem mais letras na música Faz a batida mais simples Para não precisar fazer tão rápido Tá, no violão Outra levada Eu vou ensinar para vocês a levada mais correta Para se tocar Caso você queira se aperfeiçoar mais, tá Essa levada é assim, ó Polegar para baixo Depois os dedos Polegar de novo E os dedos novamente Vou deixar aqui as setas No vídeo para você, tá O polegar toca nas cordas Sempre aqui a partir do meio das cordas Ele vai soar um pouco mais Demorado que os outros dedos Assim, ó Esta é a levada A batida Se você aprender isso aqui É só repetir É só repetição Pode fazer mais devagar Cai, 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 balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Você pode também fazer as paradinhas Que é a tocada simples Em alguma frase da música Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai a rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Essa batida seria a mais completa Se você pode chegar lá, melhor ainda Mas se você quiser tocar mais simples Pegue as outras levadas, as outras batidas Vamos para a próxima música Nas músicas de baião Nas músicas de baião Você pode fazer essa batida em todas Se você conseguir pegar ela Mas tem que ensaiar bastante Bastante Tem que entrar na sua cabeça Sempre o polegar é que vai trocar a nota Preste bem atenção Vamos para o ré E é sempre o polegar que toca Sol Você pode tocar aqui Com o polegar E tanto com os três dedos para baixo Como um dedo só Tipo assim Como você se sentir melhor Vamos para mais uma música Samba Lelê Samba Lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava Pede umas boas palmadas Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolá lá Vamos fazer o ritmo normal da música agora Samba Essa música começa com o polegar cantando já Em cima da primeira sílaba Samba Lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava Pede umas boas palmadas Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolá lá Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolá lá Samba Lelê tá doente A próxima música Eu vou fazer ela bem facilitada mesmo Nós vamos usar só um acorde Um acorde Vamos pegar o G primeiro Você pode usar o acorde que quiser Que fique melhor com a sua voz E com a voz Se você está cantando com crianças Que fique bom também Para a voz das crianças Peixe vivo Simples, bem simples Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a sua, sem a sua Sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua Sem a sua companhia Você viu só um acorde só Você cantou e tocou a música De um modo bem simples Vamos agora tocar com um acorde só também Uma levada principal Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a sua, sem a sua Sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua Sem a sua companhia Aconselho você Se fizer essa música no tom de G Faça o G normal Procure fazer o G normal Porque você não vai trocar mesmo Dedo 1 na segunda casa Na quinta corda 1, 2, 3, 4, 5 Dedo 2 na terceira casa Na última corda E o dedo 3 na primeira corda Abaixo do dedo 2 na terceira casa Fica assim Procure ver o G Então Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria E assim vai A outra levada Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Tá legal? Claro Se eu for tocar essa música Eu vou Ela tá simplificada Mas eu vou fazer mais acordes Eu vou fazer o G Poderia ser assim O G Como pode o peixe vivo G Viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei Esse aqui Esse aqui Número 1 na primeira casa Na segunda corda Eu estou fazendo aqui Porque é o C Ele é feito assim É o Dó Dó maior Mas eu vou colocar ele só Na segunda corda Da primeira casa E vou tocar só as cordinhas de baixo As três ou quatro Quatro cordas aqui Tá? Então esse vai ser o C Simplificado Vamos tocar tudo pra baixo As cordinhas Como pode o peixe Outra batida Outra levada Três batidinhas Um, dois, três Um, dois, três Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Olha o Dó Como poderei viver Sem a sua Sem a sua Sem a sua Sem a sua companhia Sem a sua Sem a sua Sem a sua companhia Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí embaixo Que eu posso fazer um vídeo tentando explicar melhor Por enquanto é isso aí Curta o vídeo Se inscreva no canal Deixe seu comentário Um abraço